Salve, salve rapaziada, quem que tá falando é o Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, aqui no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, é de flea de facilite, olha só o monstro aí, se pav eu morrer aqui agora, enfim, o script vai estar aqui na descrição, como vocês sabem, né, ó aí, tô sendo arrastado aqui, muito obrigado a todos os membros, Murilo GMR, H é chitado e Lucky SC, executa o script aí, ele não é muito grande, mas ele é bem funcional e eu gosto dele, beleza? Chega o pai, tá torto, olha como que eu tô torto, então executa o script aí e vem comigo, tá? Só vamos sair dessa parte daqui que, meu Deus do céu, né? Quando você executar o script, ele vai aparecer aqui, ó, FleaWare versão 4.0.5, ele vai aparecer instantâneo, tá? É bem instantâneo mesmo, como vocês podem ver, tem poucas funções, tá? São quatro tabs aqui, mas só três são do script mesmo, os créditos ele mostra só os cordes deles, deu um rolê na besta ali, que o cabo nem viu pra onde eu fui, ó, aqui na main a gente tem um auto-hack, que é basicamente quando você achar algum computador, tá? E quando aparecer aquela bolinha pra você apertar o E, você não precisa apertar, porque não vai dar erro, tá? Ele já vai hackear automaticamente pra você. Deixa eu só achar um PC aí eu mostro pra vocês, tá bom? Ali, ó, achei. Se eu chegar aqui no PC, apertar o E, ó, ele vai ficar hackeando aqui pra mim e quando aparecer aquele negócio não precisa apertar nada, tá? De apertar o E, vocês não precisam apertar que ele vai fazer o minigame pra você, ó. Só deixa ir até o final e como vocês podem ver, ainda tá azul, não deu erro nenhum. Aí você ficar nesse DI, mano, nunca vai dar erro. E aqui a gente tem o Slowdown, que é basicamente quando você for a besta ou algo do tipo, você não vai tomar aquele Slowdown quando você pula alguma janela ou quando você bate em alguém também. Acredito também quando você é sobrevivente, assim, normalmente, você não toma Slowdown quando você apanha do bicho também, não. Tem como você desbloquear a visão, só que essa daqui não tá indo, seria bem útil já que a gente conseguiria olhar o mapa inteiro, né, de longe. Então, vamos passar aqui pra outra que é o Shift Lock. Quando você ativa ele, você consegue usar o Shift Lock, né, você vem aqui no ESC, configuração, liga o Shift Lock e como vocês podem ver eu consigo usar. Só que, você não consegue usar o Shift, né, que é aquele negócio de abaixar. Então, o que é que eu faço? Se você quiser usar o Shift Lock, você ativa o Shift Lock, aperta o ESC e desativa aqui no script. Depois disso, ó, você consegue usar aí e o Shift Lock ainda tá na sua tela, aí sua mira fica onde você tá olhando, entendeu? Aqui nos visuais, são os visuais do script. Eu vou tá mostrando isso daqui dentro do jogo, então você escolhe o mapa aí primeiro, né, vamos escolher isso daqui. E tem o ESP de tudo, tá? O ruim desse ESP aqui é que ele não mostra o nome, tá? Ele só mostra literalmente as chamas. Então, você vai ter que saber aí quem é a besta só por olhar, porque não aparece o nick da pessoa. Aí, você liga aqui, né, no que que você quer. Players, é, nos players, obviamente. Computadores nos computadores, ó, eu sou a besta, né? Aqui tem nos pods, pods é basicamente aquele negócio onde você coloca o cara quando você é a besta, né? Aí você bate nele e coloca nesse negócio aqui, ó, gelado. Aí você congela o cara, vai ter o ESP disso daí. É bom pra quem é besta, igual eu tô sendo aqui agora. E tem o ESP das saídas aqui também. Aí você ativou, clica aqui em Apply Changes. Como vocês podem ver, tá o ESP aqui. Os pods são esses azuis. Os computadores são os azuis, claro. E quando ele fica amarelo é porque já foi, né, verde, se eu não me engano. Aí tem aqui o ESP de player, que como vocês podem ver, é esse roxo também. Vamos atrás dele, né? Pra ir atrás do player, é só você ir atrás dele aqui, ó. Já toma, já grudei o cabo aí. Tá nada, eu vou ter que dar a volta. Só que de besta você não precisa estar com o pods, né? É bom só você estar com o ESP, sabe de quê? De player. Só o ESP de player, de computador, já vai estar bom. Porque a saída ele mostra mesmo assim, beleza? A saída quando você já... Ah, você não vai fugir não, seu safado. Volta aqui. O bom é que só tem dois players, né? Aí você tá descrito, você já sabe onde o cara tá. Ó, o cara tá ali, tá arrumando o computador, aí eu só vou atrás dele. É melhor esse daqui quando o seu vídeo tá cheio, né? Quando o seu vídeo tá cheio é mais engraçado. Mano, eu tava jogando na partida passada, eu dei um olê no cara, que credo. Bom, eu sou um sobrevivente agora, e toda partida que você entrar, eu recomendo você clicar aqui em Apply Change, se não tiver aparecendo o ESP de player, beleza? Aí, mano, vamos atrás aqui, ó. Tem o ESP ali da saída, esse que é o amarelinho também. Nossa, olha esse trem vermelho aqui. E nossa, agora a besta tá em vermelho, né? Porque antes ela tava roxa, enfim. Aí, agora vocês conseguem identificar quem é a besta, tá em vermelho ali. Eu vou atrás dos PC, tem um PC lá na caixa prega. Olha ali onde ele tá, e sua cabeça tá indo lá. Mano, toda hora vai aparecer isso daqui. Mano, o bom é que você consegue dar um olê nela, que credo, véi. Ela tava bem aqui, meu Deus do céu. Olha ele aí, tá tentando abrir a porta. Abriu. O cara foi-se embora. Vamos ganhar essa partida, hein? Acho que ele tá meio perdido no mapa, hein? Esse mapa é meio estranho mesmo, nunca tinha jogado, não. E vim aqui nos outros, tá? Tem como você destruir a GUI, que é basicamente pra deletar ali da sua tela, tá? Aí você consegue deletar aqui. Nossa, ele vai pular. Morri. Ai! Caraca! Nossa! Tá, ele cagou pra mim. Aí tem como você printar os documentos pro console. Isso daqui, mano, eu acho que é mais pra dev, tá? Então ignora isso daí. E pra abrir e fechar o script é o X. Se você tiver aí no mobile, você pode usar o script de teclado, tá? Mas como ele é bem pequenininho, eu não acho que vai precisar, não. Ah, ganhamos, cara que tô. É isso, rapaziada. Funcionando perfeitamente. Espero que vocês usem aí da forma que vocês preferirem. Eu recomendo você usar uma conta secundária. Porque esse jogo aqui, mano, ele é mais fácil de divertir, né? Dá pra você tirar umas boas risadas aí usando esse script aqui. E bom, é isso. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Fui. Fala porra de VIP.